Foi por causa da família de Isabel e de toda a Maricá que ampliamos o programa Renda Básica de Cidadania para juntos vencermos esta batalha. Com a Renda Básica a gente conseguiu não deixar de pagar as contas e também botar comida dentro de casa. Está ajudando muito, não somente a minha família, com esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. Afinal, toda ação tem uma causa e a nossa causa é você. Confira nossas ações no site Prefeitura de Maricá. Prefeitura de Maricá